Oi pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estava com saudade de gravar vídeos, né? Faz um tempo que eu não faço, mas hoje eu vim trazer uma novidade, o batom Euphoria, o roxo Euphoria da Eudora. Bom, tem pessoas falando que ele parece com heroine, aí eu vou fazer uma comparação e vou dizer o que eu acho, tá? Eu vou passar um em cima, um embaixo, pra gente estar fazendo essa comparação. Eu logo de cara, eu achei que não são parecidos, tá? Na bala tem uma semelhançazinha, mas assim, o heroine é heroine. Até hoje eu acho que não tem nenhum batom assim muito parecido com ele. Então, assim, o que eu notei é que o roxo Euphoria é o heroine quando ele começa a sair da boca, tá? Porque o heroine é roxo, roxo. E o roxo Euphoria, ele não é tão roxo. Ele é um tom de violeta, tá? Então, quando o heroine começa a sair da boca, ele mancha os lábios. E aquela tonalidade, quando o roxo sai e fica um violeta na boca, é isso que eu acho que parece, tá? Então, eu vou passar aqui pra vocês e vou dar uma olhada, né? E a gente vai testar juntos, ok? Então, eu vou fazer a apresentação. Teve pessoas que acharam, né? Que o rosa marcante era bem parecido. Lembra, tá, gente? É como se fosse um rosa marcante mais escuro, mas é diferente, tá? Então, eu trouxe os três pra gente tá fazendo essa comparação. Então, aqui, ó. Apresentando. Esse aqui é o batom Euphoria. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Roxo Euphoria. É esse aqui, essa tonalidade. Não sei se tá aparecendo certinho pra vocês, tá? Igual tá aparecendo aqui pra mim. Na bala ele parece um roxinho, sim, mas ele é um violeta, tá? Vou tá passando aqui na minha mão pra vocês verem. Ó. Acho que tá dando pra ver. E vou tá passando nos meus lábios pra gente tá comparando, ok? Bom, pessoal. Então, aqui, ó. Aqui embaixo, eu passei o Roxo Euphoria. E em cima, eu passei o Heroine. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eles são bem diferentes. O Heroine é mais roxo, mais forte. E esse, tá vendo? Ele é um tom mais de violeta, né? Eu vou tirar um pouco do Heroine. Aí, sim, vocês vão perceber que eles ficam parecidos. Porque o Heroine, de tão pigmentado que ele é, ele acaba manchando os lábios. Então, às vezes, você tem que tirar com o demaquilante, tá? Então, eu vou tá tirando pra vocês perceberem. Então, aqui, ó. Eu trouxe um papel toalha e vou tá tirando aqui pra vocês verem, tá? Tirando o excesso do batom. E aí, vocês vão perceber, tá? Que eles vão ficar na tonalidade muito parecida. Falar e tirar, né? Olha, pessoal. Tá vendo como que fica bem semelhante? Então, eu acho que a Eudora tentou pegar, assim, essa tonalidade de cor, tá? Que ele não é nem roxo e nem lilás, né? Ele é um violeta mesmo. Então, olha aqui, ó. Agora, quando eu tiro o excesso, ó, vocês podem ver que o Heroine, ele mancha mesmo os lábios. E aí, a tonalidade, ó, fica muito parecida. Na bala, a gente já pode perceber que eles não são tão iguais, ó. Tá vendo? O Heroine é bem roxo mesmo. E esse é um tom de violeta, ó. Vou passar aqui do lado, pra gente ver. Aqui. Esse aqui é o roxo eufori, que fica parecendo meio rosa. E esse daqui é o Heroine. Eu vou estar passando aqui o rosa marcante. Porque, de início, quando a gente viu a cor, né? Porque, quando saiu no Facebook, a imagem, né, do roxo euforia, ele tava igualzinho o... Realmente, o Heroine. Tá bem roxo, mas não é não, tá, gente? E vou estar passando aqui, porque... Quando a gente viu o batom, a gente olhando assim, ó, os dois juntos, ó. Rosa marcante. A gente vendo aqui na bala, não é parecido, mas quando a gente tava passando os lábios, tava muito parecido. Então, vou passar o rosa marcante aqui do lado, pra gente ter essa noção. Então, pessoas não são parecidos, não, tá? Então, ó, rosa marcante, roxo euforia e o Heroine da MAC, tá? Então, é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu pra vocês analisarem as cores, né? Tanto do Heroine, quanto do roxo euforia. São tonalidades completamente diferentes, apesar de que, quando a gente tira o Heroine, né, o excesso dele, a cor fica bastante parecida. Mas é uma opção. O batom, eu acho que a Eudora acertou na cor de novo. Porque é um roxo diferente, né? Mais uma opção, pra quem gosta de batom e usa tudo quanto é cor, né? E fica a dica. O preço tá agora na promoção de R$15,99, mas na próxima campanha ele entra de R$17,99. Então, o batom é de excelente qualidade e o melhor. Ele é matte. Então, ele vai entrar na linha Soul, dos mattes, né? Em breve, vou fazer uma atualização com todas as coisas. Porque, né, eu já prometi esse vídeo, mas é porque não deu tempo de fazer e vou fazer. Acho, assim, que o batom é um tom diferente dos rostos que a gente tá vendo por aí. Porque o Dylos, a Dylos, né, com o Fru Fru e o Saio de Thule, que puxa, assim, pro roxo do Heroine, né? Ou tentam, pelo menos. É um roxo mais forte. E esse é um roxo, assim, bem clássico, sabe? É um roxo que você pode usar de dia, você pode usar à noite, né? E eu vou tá passando agora, completo nos meus lábios, antes de finalizar, porque eu esqueci. Vou tá passando ele completo nos lábios, pra vocês verem o resultado do batom roxo Euphoria. Olha só o resultado do roxo Euphoria nos lábios. Vou me aproximar. Espero que esteja dando pra vocês terem a noção real da cor. Acho que tá dando pra perceber. Quem é fã de batom como eu, percebe diferenças e vai gostar de comprar, vai gostar da cor. A durabilidade é joia, excelente. E ele mancha os lábios também como heroine, mas vai ficar num tom de rosinha. Ele também, pra você tirar ele completamente, você tem que pegar um demaquilante. Então, ou seja, a durabilidade dele é ótima, a pigmentação é ótima, o preço é ótimo, né? Então, fica a dica. Pra quem tava esperando o batom roxo vindo da Eudora, né? Tá aí o Roxo Euphoria pra gente usar e abusar. E ele é lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Então, é isso, pessoal. Agora é sério. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. Se inscrevam no meu canal e em breve estarei fazendo outros vídeos de outras coisas, outras novidades que eu tenho que mostrar das sombras novas da Eudora em formato de caneta. Então, aguardem, tá? Tá bom? Beijos! Até o próximo vídeo.